Pró, imagina que tu sempre quiseste ter uma bike elétrica e tu tens o teu charuto, aquela bike oferecida pelos teus pais e tu, se calhar, não te querias ver livre dela ou se calhar até nem te portavas de a vender para comprar uma elétrica mas a pergunta é, será que existe mesmo essa necessidade? Hoje recebemos uma encomenda diferente aí o Spower contactou-me e disse assim ó Beto, imagina que tu tinhas a possibilidade de pegar no teu charutico em casa ou até na tua bike down hill e torná-la elétrica eu aceitei o desafio e recebi uma caixa em casa nessa caixa trazia tudo o que nós precisávamos para tornar uma bike não elétrica numa bike elétrica claro que fazer a montagem dá algum trabalho mas é mais simples do que o que parece e eu vou mostrar-vos isso uma das coisas que eu reparei é que esta roda não é compatível com as minhas bikes down hill e isso deixou-me um bocado triste porque eu queria mesmo tornar uma bike down hill elétrica mas eu arranjei outra solução para não estar a fazer uma montagem de uma bike rígida eu peguei no meu quadro antigo um dos primeiros quadros com que eu comecei a fazer down hill e decidi fazer esta montagem todas as informações que nós precisávamos para fazer a montagem da bike estavam neste livro depois de eu fazer um pequeno teste para ver se estava tudo a funcionar em conformidade servia a começar a montagem do resto da máquina a parte que eu mais tive dificuldade nesta montagem foi mesmo a parte de esconder os cabos porque eu também não queria andar tipo com os cabos ali ao dependuro e com a bike já montada e carregada apresento-vos a minha nova bike de down hill estamos aqui com uma montagem até interessante estamos aqui com uma montagem até interessante mas já com uma bike qualquer que vocês tenham em casa vocês conseguem torná-la elétrica eu agora estou bem curioso para saber tipo qual é que vai ser o feeling nesta máquina ok ah ainda não tirámos aqui o plástico vamos já ligar a máquina tem aqui o botãozinho pois é só carregar aqui no on ah já agora eu meti aqui 3 abraçadeiras não era preciso eu prendi o suporte ao quadro é tranquilo só que como vocês sabem um gajo manda salto-se e se calhar é provável a bateria abanar um bocado e eu meti as abraçadeiras só mesmo para ela ficar mais estável também se calhar para não cair abaixo e arrebentar com tudo mas é óbvio vamos andar logo no 5 que é o que dá mais power antes de arrancarmos é óbvio que a bike fica a pesar mais um bocado mas qualquer bike elétrica fica a pesar bué e é por causa da bateria principalmente neste momento eu não a pesei mas eu diria que ela está a pesar para aí 23kg vai ser mesmo aqui a primeira impressão por isso lomo ok sem pedalar para já está andando a ficha ai a banheira é mesmo isto que eu queria 20km por hora assim ai ai nem queria nós temos esta opção do acelerador e isso eu adoro mas também se pedalarmos ó também puxa olha isto é ficha acelerador e ela anda não queres cansar as pernas acelerador mano que top por acaso está mesmo ficha já vou é por aqui o bicho tem é que pedalar um bocado ainda mas sobe olha se ela não sobe mas até faz cabalinho subi escada será que sobe uma já está uma já está a outra a outra a outra queres subir a 30kg bro tu sobes a 30kg bro me amo tranquilo ó queres subir a 25kg em cabalinho tu sobes bro ao cima manual ao cima estás a ver sinceramente estou impressionado com o power que isto tem estou a curtir da cena mesmo em cima da bike esta montagem da bike sem estarmos a falar da cena eléctrica eu acho que já devia ter feito isto há mais tempo vamos puxar a máquina ao baixo ai água não puxa agora puxa agora que salve ui eu até me tinha esquecido que esta p*** não era preciso pedalar bro muito bom bro e agora chegas aqui ó opa leva-me para cima agora foda para aí para estamos aqui com uma máquina de coragem eu venho a descer parece que estou na secote por causa da frente tens a ver como a frente é igual parece que estou só a traseira é que noto que bate logo no fundo ei mas altamente eu acho que vai ser mesmo isto que me vai tirar mais vezes de casa mesmo para vir assim fazer um passeio só porque várias das vezes que eu até quero vir dar uma volta pá depois não me apetece porque tenho que andar a subir a pé ou até que ir para o teleférico esta cena das bikes elétricas tipo cada vez mais me impressiona é que isto é mesmo ó para isto vais aqui ó eu vou em cabelinho sem querer nem reparei que a roda estava no ar tu teres uma cena que te leva para cima e uma cena que dá bem para te xer ao mesmo tempo é uma cena mesmo do caralho entortou um bocadinho nada de mais que é nice ó Nina não aceleras aqui não aceleras aqui que nós vamos por uma ribonceira moço ui que a f*** de gás uuuu ainda bem que eu trouxe a cais esta bolsinha não é precisa o que precisa é deste kit isto estava aqui um bocado desapertado tchau e aí oi e aí oi 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 Eu acho que vocês já perceberam como é que isto pode transformar as vossas bikes em bikes elétricas. Tenho que agradecer à UsePower por me terem enviado este kit, por acaso fiquei mesmo impressionado com o resultado. Agora de manhã fizemos 17.8km, isto nunca na vida eu tinha feito tantas descidas, nunca eu tinha andado tanto se a bike não fosse eléctrica. Esta bike está-me a trazer uma felicidade diferente do habitual. Já há algum tempo que eu não tinha aquele tipo bício para fazer alguma cena, tipo, que me apetecia fazer todos os dias. E eu, sou-vos mesmo sinceros, todos os dias eu tenho pegado na bike e é até a bateria acabar. E o que é que eu já consegui ver com este kit? Para o meu estilo de andamento e tipo, poder andar sempre só do acelerador ao cima e ela vai sempre ligada no máximo, a gastar o máximo, caga no modo económico, não é? Dá mais ou menos para 22km. Claro que eu conseguia fazer muitos mais quilómetros se andasse no modo económico, mas lá está, não me apetece. A bike, neste momento, como podem ver aqui, está a carregar. E está a carregar porque eu estive a manhã toda a andar na panha com isto. Já estamos para ir no quinto dia com a máquina e é tipo, todos os dias, não me falho. E depois é outra cena, como eu não me canso a pedalar para cima, eu chego à beira da carregar para vir embora e é tipo, ah, se calhar vou para cima outra vez. E bom, é o que é. Tenho também ideias de vídeo para trazer com esta máquina aqui para o canal, mas aceito sugestões. Podem deixar aí nos comentários o que é que vocês curteam de ver com isto. Outra coisa antes de acabar o vídeo, vai estar aí embaixo na descrição o link da Use Power para quem quiser ver estes kits para explorar mais. Têm várias escolhas de potência, de bateria, de tamanhos de rodas, pode ser 26, 27,5, 29, o que vocês quiserem. E já agora vai estar aí embaixo também um cupom de desconto para quem quiser adquirir algum kit. É também uma maneira de eu vos ajudar, lá está, se quiserem mudar as vossas bikes. Espero que vocês tenham gostado tanto deste vídeo como eu. Não se esqueçam de deixar o like, de subscrever o canal e de passar no meu Instagram para ver as coisas fantásticas que tem lá. E é só. Vá, portai-vos bem. Um abraço e tchauzinho. Agora é esperar aquela carreira que eu estou já a ir. Estou já a ir e se não for noite, eu arranco já. Esquece? E aí Legenda Adriana Zanotto